Música A moradora de Pontes de Lacerda, Laís Amanda Abreu Silva, está revoltada com uma situação inclusive fez uma publicação na internet marcando alguns meios de comunicação aqui de Pontes de Lacerda relatando sobre esta situação, dois terrenos abandonados estão com lixos sujos e ela escreveu o seguinte, em nome dos moradores daqui da rua Maranhão com a Paraná queria pedir mais uma vez para os proprietários desses terrenos vir fazer uma limpeza não é só vir aqui limpar uma vez na vida e a outra na morte não ontem tinha um vagabundo dentro do quintal desta senhora que mora aí ao lado ele não conseguiu entrar porque tem grades nas janelas fora os animais peçonhentos e com certeza ela em nome dos moradores aqui do centro este local onde estamos fica a mais ou menos umas três quadras da prefeitura e aqui também pode servir para a proliferação do mosquito da dengue uma doença que vem crescendo lamentavelmente no nosso município e como ela já disse pode servir de abrigo para marginais destacando que existe uma lei no município onde a prefeitura por meio dos fiscais pode multar o proprietário do terreno abandonado fazer aí a notificação posteriormente aplicar multa e consequentemente limpar e depois cobrar da pessoa responsável estamos no centro de Pontes Lacerda e a situação é essa mas sabemos que existem situações semelhantes em outras partes do município e algo precisa ser feito com imagens de Antônio Carlos Doni Bil para a TV Guaporei